Olha, a gente vai entrevistar agora o padre Isaías Pereira. Nós vamos saber com ele como manter a fé, manter o otimismo para 2021, tendo em vista que esse ano que está acabando deixou todos abalados, devido às consequências da Covid, com muitos óbitos. Nossa, chega a dar uma questão muito complicada, quem não sabe nem descrever, o isolamento também bagunçou muito a cabeça da gente. Com esse prazer, então, que a gente vai entrevistar aqui o nosso querido padre. Abençoa, meu padre. Tudo bem? Como é que vai o senhor? Olá, Laércio. Tudo bem? Bom dia. Fia, tudo ótimo. Tudo ótimo. Antes de mais nada... É uma alegria estar aqui conversando com você, com o pessoal de Cidade Viva. Realmente é muito bom estarmos aqui já nesse finzinho de ano. Valeu. Isaías, eu fiquei impressionado quando eu olhei para a tia assim, meu Deus do céu, mas ele é muito novinho. O senhor ordenou com quantos anos, meu irmão? Tenho só tão novinho, não. Já tenho 32. Mesmo assim, né? Já conseguiu se ordenar, padre, tudo mais. Você é da onde? Natural da onde? Eu sou natural de Valença, do Piauí. E desde pequeno você foi chegada a religião, a igreja? Já foi coroinha? Já teve essa história? Minha família é católica, né? Minha família é católica. Porque eu fiz tudo aquilo que a nossa fé pede. A primeira Eucaristia, batizado a primeira Eucaristia, fiz a crise, mas eu não era tão envolvido. Quando eu vim morar em Teresina, com 11 anos, foi que eu me envolvi mais aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E você se ordenou com quantos anos, meu amigo? Me ordenei com 30 anos. Faz pouco tempo, com 3 anos de sacerdócio, né? Isso. É bom? O que foi que levou, assim, de crescimento pessoal, crescimento espiritual, quando você se tornou padre? O que que levou? Ah, você tem um crescimento espiritual, crescimento, assim, religioso. O que foi que mudou na tua vida? Na verdade, Laércio, a nossa fé, ela é como se fosse um carro que só funciona com combustível. Se a gente não abastece com a oração, com a intimidade com Deus, ela vai ficando, vai perdendo a força, vai perdendo a potência. Então, a fé da gente, a espiritualidade da gente, ela tem que ser sempre alimentada. Aí sim, se a gente alimenta a fé através da oração, através de boas práticas, através da vivência dos preceitos cristãos, aí a gente consegue que essa fé cresça cada vez mais. Isaías, você ministra missa aonde? Qual é a sua paróquia? Eu sou vigário na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ah, que bacana. Prazer falar contigo, tá bom? Bem-vindo ao Cidade Viva. Esse é o primeiro de vários encontros que a gente vai ter pra falar de diversos assuntos. Hoje a gente vai abordar, não é isso? Legal. Hoje a gente vai abordar esse assunto, né? Esse assunto que é pertinente, né? Como a gente consegue manter essa energia, consegue manter essa fé, depois de um ano tão conturbado, um ano tão sofrido, um ano tão... É meio esquisito pra todos nós, não é isso? Uhum. Laércio, agora na celebração do Natal, do dia 24, teve uma leitura, aliás, todas as leituras, mas teve uma que me chamou muita atenção. Que me fez pensar muito sobre esse ano que viria. Porque o profeta Isaías, ele vivia num contexto, ele estava escrevendo, ele estava falando pro povo, num contexto de calamidade pública. Num contexto em que as pessoas estavam desanimadas, muitas estavam sem esperança, muitos estavam sem perspectiva de vida, de crescimento. E aí o profeta disse o seguinte, olha, pra vocês que estão andando na sombra da morte, vocês que estão andando na escuridão com medo, brilhou uma grande luz. E essa luz brilhou e as trevas que existiram foram dissipadas. Então é isso que a gente acredita. É nisso que a gente se sustenta. Durante toda a história da humanidade, Deus nunca desamparou o seu povo. E a gente percebe que sempre que tem um tempo ruim, sempre que tem um tempo difícil, e esses tempos difíceis, eles sempre aconteceram, não é a pandemia do novo coronavírus, não é a primeira dificuldade que a humanidade enfrenta, e nem vai ser a última. Mas sempre nesses tempos, quando a gente permanece firme, quando nós não nos entregamos, a gente consegue sair dessa situação. E aí, é interessante, Lays, que a gente sai fortalecido. É nisso que a gente se sustenta pra 2021. Nós vamos sair de 2020 fortalecidos. E vamos entrar nesse 2021, e ele com certeza será um ano diferente. Vai ser um ano diferente pra todos nós, e esperamos que ele seja bem melhor do que o ano que passou. E agora, como é que vai ser a programação da igreja? Como é que o senhor vai atender os fiéis? E geralmente as pessoas, depois do Natal, o Ano Novo, também as pessoas querem chegar aí, no templo religioso, agradecer o ano que teve, fazer planos para o ano que vem, não é isso? Como é que vai ser todo esse comportamento? Em toda a arquidiocese, eu vou ter celebrações. Vai ter celebrações em todas as igrejas da arquidiocese, de Teresina, do interior da arquidiocese, de todo o Piauí. Na igreja católica, nós sempre temos uma celebração. No dia 31, e isso varia muito de lugar pra lugar, aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, a celebração do dia 31 vai ser às 18 horas. E no dia 30, aliás, e no dia 1, nós vamos ter missa, também na igreja de Fátima, às 19 horas. Mas isso também vai ter em todas as igrejas do mundo, vai ter essa celebração, porque no dia 1, a solenidade da Mãe de Deus. Então, todas as igrejas vão celebrar. Então, a pessoa que quer, e é muito importante, Laís, que a pessoa dedique, faça isso, faça essa experiência. Eu termino o meu ano agradecendo, porque, independente do que aconteceu, eu tenho certeza que todos nós temos, sim, alguma coisa a agradecer. Será que não aconteceu nada de bom? Será que eu não fui livrado de alguma coisa? Será que nada de bom aconteceu nesse ano? Então, acho que a gente tem alguma coisa, sim, pra agradecer. Nem que seja o crescimento pessoal. E depois, a gente começar o ano no dia 1, agradecendo e pedindo a Deus que nos dê um ano bom, com a ajuda de Maria, nossa mãe também. E, padre, só a questão da gente ter sobrevivido, né? Tá aqui vivo pra conversar, contar história, ninguém sabe o dia de amanhã, mas até agora... Já é motivo pra gente agradecer. Já é motivo de agradecimento, viu? Com certeza. Mas a tradicional missa do Galo, a missa do Lava Pé, tá inclusa aí, né? Já nesse roteiro, ou não vai ter esse ano? Não, não. A missa do Galo aconteceu no Natal. É Natal, né? E a do Lava Pé... A missa do Lava Pé já na Semana Santa. Ah, e aí eu tô confundindo é tudo. Olha, pensando que era tudo agora, no final do dia. Então, é força, é fé que todos nós temos que ter, não é isso? É ter que ficar orando, alimentando os nossos corações, ficando pertinho de Deus, não é? pra entrar um ano com mais energia, pra gente ter mais firmeza na vida, né? Mais pulso. Pra nós cristãos, Laércio, é permitido qualquer sentimento. A gente pode ter medo, a gente pode ficar triste de vez em quando, a gente pode ficar em dúvida, mas pra nós cristãos, não é permitido um sentimento, não é permitido pra nós. Não é aceitável pra um cristão. É o desespero. O cristão não pode se desesperar, hipótese nenhuma. Porque o desespero é a ausência completa de esperança. E nós cristãos não podemos perder a nossa esperança, porque se a gente perde a esperança, a gente perde a fé. E aí perde o sentido todo daquilo que Jesus Cristo nos deixou, do legado que ele nos deixou, de tudo que ele nos ensinou. Então, nunca o cristão pode se desesperar. E nós não nos desesperamos nesse ano que passou, e a nossa fé vai ser fortalecida pra um 2021 melhor e sem desespero. Pelo contrário, com a nossa esperança cada vez mais viva. E padre, eu também notei uma situação, socialmente falando aqui, que o coronavírus, ele pegou qualquer pessoa independente de cor, de raça, da situação financeira também, igualou todos em um campo só, em uma UTI a mesma pra todos, o tratamento mesmo para todos, respirador para todos. Não tinha essa diferença. Quem estava morrendo, podia a pessoa ter dinheiro ou não ter, dependendo aí da contaminação, do grau de contaminação, a pessoa ia a óbito de verdade, não é isso? E eu acho que as pessoas devem ter, assim, tido uma experiência, mesmo que inconscientemente, da humanidade, né? Abrir os olhos pra isso, que todos nós somos iguais, que todos nós somos no mesmo barco, né? Acabar mais o orgulho, acabar aquele preconceito, que tem as pessoas de mais pobres e tudo mais. Eu acho que tem que ter um momento de se igualar a todos, né? Não ter mais preconceito, pensar que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu vi, assim que começou a explodir o coronavírus, eu vi uma matéria que me chamou a atenção. A primeira morte por coronavírus em Portugal foi de um dono de uma grande rede de bancos, mundial, de um banco mundial. Então, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, né? E ele foi o primeiro a morrer lá em Portugal. Então, é nessas horas que a gente vê que nós somos feitos mesmo de pó, que nós não temos... A gente não pode querer ser melhor que o outro, a gente não pode querer ser arrogante, a gente não pode querer viver numa prepotência, porque nós todos somos iguais diante de Deus. É claro que aqui existem as diferenças sociais por imposições, por questões humanas que nós mesmos fizemos, mas pra Deus não existe essa diferença, né? E cada vez mais a gente tem que valorizar o que é simples, que isso é o que é o essencial na nossa vida. É valorizar a família, valorizar os amigos, valorizar a nossa fé. É isso que nos faz crescer e sermos diferentes diante das outras pessoas e diante de Deus. A falta de um abraço, a falta de uma convivência com as pessoas não deixou até, assim, do entregador de gás que vai na sua casa quando ele vai embora, vira as costas. Não vai embora, pelo amor de Deus, vem com mais um bocadinho, porque a gente estava com a ausência de gente, de ser humano, de qualquer pessoa, não é isso? Eu acho que quando acaba essa pandemia, as pessoas têm que estar mais com o coração aberto, mesmo sem conhecer a pessoa, porque todo mundo viu que o grau de importância todos nós somos, não é isso? Temos aquele grau de importância. Então, terminou a pandemia, tudo que se vacinar, vamos ser mais, assim, ter mais compaixão com as outras pessoas, né? Conviver mais, conversar, enxergar as outras pessoas, que às vezes a gente passa por uma pessoa e não dá nem bom dia, né? Principalmente se tem, assim, uma diferença social, se tem uma diferença, assim, de cor e tudo mais. Eu acho que é um momento para as pessoas refletirem e ter um comportamento diferente, né? Porque quem sobreviveu foi um presente que Deus deu, né? Porque conseguiu escapar desse vírus que a gente não sabe onde é que ele esteja, né? Não sabe onde é que ele está. Com certeza. Pois, doutor, doutor... Com certeza. ...seu padre. Eu acho que isso que você fez refletir sobre isso, sim. Pois, então, vamos todos refletir e nesse final de ano, muita fé, resiliência e muito pensamento positivo para que o 2021 seja legal. Tá certo, Laércio. Obrigado. Um abraço para todos os que nos assistem aqui na Cidade Viva e um feliz ano novo para todos, com muita fé e muita esperança. E, aliás, se a gente puder pedir mais uma coisa para Deus, vou pedir com muita saúde também para todos nós. Verdade. Bom dia para o senhor, tá bom, padre. Isaías Pereira, de Valência para o Mundo. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Bom dia.